É por isso que você, profissional da área de segurança do trabalho, não deve recomendar um EPI. Quer saber a razão? Acompanhe esse vídeo aqui. E deixa eu te contar o porquê que você não deve recomendar um EPI. Mas antes disso, vamos passar aqui sobre a hierarquia de controles de riscos para a higiene ocupacional. Provavelmente você já deve ter visto essa pirâmide invertida aqui, a pirâmide de hierarquia de controle de riscos. A primeira etapa que a gente deve fazer como higienista ocupacional é eliminar o risco. Ou seja, tira o risco do ambiente do trabalho. Elimina ele. Ele não vai estar lá. Você não vai deixar ele existir. Então você tirou ele fora. Então você faz todas as alterações possíveis para arrancar esse risco fora. Caso não seja possível a gente eliminar esse risco, a gente tem que pensar, olha, será que eu não consigo substituir? No caso dos agentes químicos, é, será que eu não consigo tirar um determinado produto que pode causar um risco muito elevado e substituir por um outro, em que dentro das condições de uso e controle ali, o risco é aceitável? Então essa é a pergunta que você tem que implementar e colocar para rodar. Ah, não foi possível substituir. Aí eu implemento as medidas de controle de engenharia. No caso dos agentes químicos, há mais comuns sistemas de ventilação. Tanto sistemas de ventilação geral como sistemas de ventilação local para diminuir as concentrações dos agentes químicos. Lembrando que essa é minha praia. Os agentes químicos para higiene ocupacional. Ah, não foi possível fazer o controle de engenharia. A gente vai tentar as medidas administrativas, sejam elas treinamentos, programas também de execução de tarefas, sinalizações de advertência e até uma que é controvérsia e que é a medida administrativa de rotação. Por que ela é controvérsia? Porque na verdade você não está eliminando o risco ou substituindo. O risco continua ali na mesma magnitude, mas ao fazer rotação, na verdade, você coloca mais trabalhadores expostos. Antes você tinha, vamos supor, três, mas você precisa de mais trabalhadores, aí de repente você coloca nove. Ou seja, você colocou mais pessoas expostas. Cuidado com esse negócio da medida de controle de rotação, rotatividade, de execução de tarefas, porque ela é uma medida controversa, ok? Porque, na verdade, você pode colocar mais gente em risco. Mas nós não viemos aqui pra falar de medidas administrativas. Nós viemos falar aqui do tão querido e amado EPI. É, no caso dos agentes químicos, o mais comum pra proteção respiratória são os o quê? Os respiradores. Pois é. Vira e mexe, pessoal. Eu vejo a indicação de respiradores. Quando é que a gente deve indicar os respiradores? Os respiradores devem ser uma medida paliativa. Isso mesmo, uma medida paliativa. Por exemplo, eu tive um problema nos meus controles de engenharia. Meus controles de engenharia pararam pra manutenção ou não estão funcionando corretamente. Então, temporariamente, eu implemento uma medida de controle de EPI. Porque a EPI é complicado de utilizar o EPI. Você precisa de uma demanda completa ali de treinamento, inspeção, verificação de uso. Ver se as pessoas estão guardando bem esses treinamentos, esses equipamentos. Se eles estão limpando bem. E por aí vai um monte de coisa. No caso de respiradores, no mínimo, você precisa implementar e fazer rodar um programa de proteção respiratória. Sem isso, um respirador não é eficaz. Então, fica a dica principal desse vídeo aqui. Se você está recomendando respiradores dentro do seu programa de gerenciamento de risco, isso é um erro. Na verdade, você deve recomendar um programa de proteção respiratória. Por quê? Minimamente, minimamente, não é possível selecionar um respirador sem um programa de proteção respiratória. Então, não basta só avaliar o agente químico e falar Ah, você vai usar essa máscara semifacial com cartucho de vapores orgânicos P1, por exemplo. Não, você não pode falar isso. Você tem que recomendar dentro do seu cronograma de ações a implementação de um programa de proteção respiratória. E aí, a seleção do respirador será feita dentro desse programa de proteção respiratória. Antes de eu chegar no ponto principal desse vídeo, que é explicar o porquê que o seu EPI não deve ser utilizado, não deve ser recomendado por um profissional da área de segurança do trabalho, se você está gostando desse vídeo, se ele está te ajudando de alguma forma, deixa seu like aqui, aperta esse joinha aí, porque aí você me ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. E eu queria, curiosidade minha aqui, vamos lá, me conta. Me conta os podres da sua vida. Você já recomendou um respirador diretamente dentro do PPRA ou do PGR? Me conta aqui se você já cometeu esse erro. Um dos motivos principais de você não recomendar um EPI para como medida de controle, e é a primeira medida de controle. Por que que acontece? O papel de todo higienista ocupacional é gerenciar exposições a riscos físicos, químicos e biológicos, por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, para garantir minimamente o bem-estar e a saúde daqueles trabalhadores. Esse é o papel do higienista ocupacional, e eu falo isso demais dentro do método HO Fácil Agentes Químicos. O meu treinamento que visa deixar você 100% seguro para avaliar qualquer risco químico em qualquer ambiente de trabalho e aumentar sua renda em 50%. Se quiser conhecer mais sobre o método HO Fácil, a descrição, o link para você conhecer esse treinamento está aqui na descrição desse vídeo. E o que que acontece? Ao recomendar um EPI, a primeira coisa você, se você não tiver passado pelas outras etapas, você saltou muitas etapas de controle. A etapa mais efetiva é a eliminação, quando você tira o risco dali, ele deixa de existir. Então você já pulou e você não exerceu o seu papel bem como profissional. Depois substituição. Você avaliou realmente as medidas de substituição que tinha ali e você saltou ela também. Controle de engenharia, que é uma medida muito eficaz ainda, você saltou, você nem considerou essa medida de controle. Aí depois a gente passa para a medida administrativa, que já é menos, bem menos efetiva. E vem o EPI. E o problema principal do EPI é que o risco continua lá, nas mesmas magnitudes que ele está. Então ele continua, ele está presente, você não fez nada, ele está lá. E o trabalhador continua exposto ainda. Porém com uma barreira para que essa exposição seja menor. E caso essa barreira fale, ele vai estar exposto naquelas concentrações que farão mal a saúde desse trabalhador. Ou seja, você está recomendando uma medida de controle que caso ela fale, você vai deixar aquele trabalhador adoecendo. Então eu queria que você pensasse também. Nossa, será que é só o empresário que não quer a saúde do trabalhador? Ou você também, por às vezes não desconhecer esse conceito direito, também está prejudicando a vida do trabalhador? Porque você está deixando ele ficar a uma exposição alta suficiente para causar um dano à saúde dele. Porém você colocou um respirador na cara dele. Você sabe qual que é o pior? Que a chave da questão, que eu vou fazer você refletir aqui agora, é que você, ao indicar um EPI, você está colocando toda a responsabilidade no controle do risco, no uso e na proteção da vida desse trabalhador na conta dele. Ou seja, você muitas vezes está tentando isentar a empresa e você como profissional da área de segurança do trabalho. E botando a carga toda nas costas do trabalhador. Porque ele vai ter que utilizar esse respirador, mesmo se ele estiver em situações que são desconfortáveis o uso. Eu sei que dentro de um programa de proteção respiratória a gente vai tentar usar um respirador que menos, que cause menos desconforto. Mas sempre será desconfortável. Então, toda a pressão e toda a responsabilidade do uso correto, da manutenção e da garantia da saúde e bem-estar daquele trabalhador, agora está nas mãos do próprio trabalhador. E às vezes ele não tem conhecimento necessário para isso. Você já tinha parado para refletir sobre isso? Sobre essa questão? Então, esses são os motivos principais que um profissional de segurança do trabalho reconhecido, valorizado, de renome, não recomenda uma EPI com uma primeira medida de controle. E é por isso que muitos dos meus alunos do método H.O. Fácil, ao terminar a nossa faixa preta, eles saem reconhecidos e valorizados no mercado, porque eles sabem essa diferença. Eles sabem, eles se sentem completamente seguros para avaliar, reconhecer e controlar qualquer risco químico para a higiene ocupacional. Isso faz total diferença na carreira profissional. E, consequentemente, eles ganham mais, pelo menos 50% a mais do que eles ganhavam ao entrarem no método. E aí, gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui para mim. Eu espero ter te ajudado, aberto sua cabeça para mais essa questão do EPI. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo desse vídeo escrito inscrever-se. Clica nele e ativa o sininho para receber em primeira mão todo o conteúdo que a gente gera aqui para te ajudar nesse caminho de ficar completamente seguro para reconhecer e avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.